Oi, Satan, Sucesso Quando eu tô no paraíso eu sou min customs liconando Quando eu avistei de longe aí a mão já veio que cá quer O bagulho tá bom, o bagulho aqui tá bom Eu já mandei logo o louço, hoje eu vou fechar com boi Essa jack, essa Macklin, ela quica com rabetão Eu não sei qual que é a fita, toda vez eu vejo ela Eu não sei qual que é a fita, toda vez eu vejo ela Vai jogando na contramão, na sequência cê toma piru, toma piruca Vai jogando na contramão, na sequência cê toma piru Vai jogando na contramão, na sequência cê toma piru Hoje tem pilha na rua, e ela chama as amigas e eu chamo os parceiros Me manda, manda mensagem, me liga no dinheiro Hoje, hoje tem bailão, hoje, hoje tá salsírio E o tema da putaria, o F7 tá sopeiro Hoje, hoje tem bailão, hoje, hoje tá salsírio E o tema da putaria, o F7 tá sopeiro E o tema da putaria, o F7 tá sopeiro Como é que pode, por que que isso acontece? As duas andas juntas e fode com o mesmo moleque Como é que pode, por que que isso acontece? As duas andas juntas e fode com o mesmo moleque E o F7 tá soando pra fuga O F7 tá soando pra fuga Quando eu estou no paraíso, eu só me nasce liconando Quando eu avistei de longe, a mão já viu que caca é O bagulho tá bandeira, o bagulho aqui tá bom Hoje amantei logo o louço, hoje eu vou fechar com boi Essa jack, essa gold, ela quica com rabetão Eu não sei qual que é a fita, toda vez eu vejo ela Eu não sei qual que é a fita, toda vez eu vejo ela Vai jogando na contra mão, na sequência cê toma piru Hoje tem baili na rua, ela chama as amigas e eu chamo os parceiros Me manda mensagem, me ligando de inteiro Hoje, hoje tem bailão, hoje, hoje tá salseiro E o tema da putaria, o F7 tá sopeiro Hoje, hoje tem bailão, hoje, hoje tá salseiro E o tema da putaria, elas tomam tudo por dinheiro Como é que pode, por que que isso acontece As duas andam junto e fode com o mesmo moleque Como é que pode, por que que isso acontece As duas andam junto e fode com o mesmo moleque E o F7 tá soando com o futebol O F7 tá soando com o futebol O F7 tá soando com o futebol